O que é o MDM e qual é a importância dele para as organizações? O MDM, na verdade, ele é uma série de conceitos, tecnologias e ferramentas que permitem a consolidação de informações de dados mestres. A informação de dado mestre, ela é super importante porque você acaba tendo na vida real das organizações vários sistemas que suportam determinadas etapas do processo de negócio. A função do MDM é justamente consolidar todas essas informações e proporcionar uma visão única desses dados mestres por qualquer canal de acesso que esta informação seja necessária. Vamos tentar exemplificar. Uma operadora de telecomunicações que tem um grande volume de dados, para que ela usaria o MDM? Uma operadora de telecomunicações, ela tem diversas etapas do processo de negócio. Ela começa com a proposta para um determinado serviço ou produto da empresa de telecomunicação. Depois nós temos toda a parte de ativação deste produto que foi contratado. Depois nós temos a parte de faturamento ou como eles chamam de billing deste produto. E depois nós temos toda a parte de central de atendimento ou a parte de site onde ela permite um relacionamento com o cliente. Cada uma dessas etapas são tratadas e são suportadas por diferentes sistemas. O que significa isso na prática? Que você começa a ter diversas bases de dados para cada sistema, de dados mestres. A ideia do MDM é consolidar essas informações para que este cliente, quando acessado no seu momento de comprar um novo produto, no seu momento de ativar esse novo produto, no momento de fazer uma interação através de uma central de atendimento ou do site da operadora, possa ser visto como único, independente de ter diversos sistemas que transacionam diferentemente nas etapas de processo de negócio. Uma outra função muito importante do MDM é criar o que nós chamamos de visão 360 graus. Ou seja, não basta eu ter uma visão única deste cliente como individual. Esse cliente precisa ser contextualizado no seu environment, no seu ambiente. Então, se ele tem uma outra pessoa da família que mora no mesmo endereço, que também tem um produto desta operadora, é muito importante para a operadora ter esta visão geral deste cluster lógico de cliente, desse conjunto lógico de cliente, para poder enxergar e oferecer produtos, para que este conjunto de clientes agora tenha uma fidelização maior com todos os seus clientes. Como está a adoção do MDM no Brasil e na América Latina? O MDM hoje na América Latina, já desde 2012, ele possui uma aplicabilidade e uma realidade muito intensa. Hoje nós temos diversos clientes, na América Latina temos quase 15 clientes já em operação com essas nossas soluções e tem sido um retorno muito grande. Por quê? Outra vez, cada vez mais as organizações estão procurando se diferenciar pela experiência que ele proporciona ao seu cliente. Quanto melhor a experiência que ele proporciona ao seu cliente nos diversos canais de acesso, melhor será a sua vantagem competitiva. A gente não pode esquecer nunca que a conveniência é uma opção do cliente. O cliente escolhe por qual canal ele quer acessar. Em determinado momento ele quer ir em uma loja física, num outro momento ele quer utilizar uma central de atendimento, num outro momento ele quer utilizar um site. Esta é uma decisão do cliente. O que ele espera é que em qualquer canal que ele tenha acesso, que lhe seja proporcionado uma experiência muito boa de relacionamento e que ele seja visto como único nesses diversos canais. E esta é a função princípua do MDM dentro das organizações. Qual é a relação do MDM com o que vocês estão chamando de Big Data Relationship? O que é o Big Data Relationship? Perfeito. O Big Data Relationship é uma complementariedade do conceito e da solução e das tecnologias de MDM. O Big Data Relationship nada mais é do que um engine, um mecanismo que efetua regras de match, regras de análise, regras fonéticas, regras determinísticas em grandes volumes de dados. Na vida das organizações hoje, toda esta parte das soluções MDM que eu havia comentado anteriormente, você tem lá e está preservada. Quando eu começo a tratar grandes volumes com muitos dados que precisam ser consolidados com uma velocidade cada vez mais rápida, com um custo cada vez menor, a ideia desse Big Data Relationship Management é justamente utilizar essas mesmas regras que são utilizadas no projeto de MDM convencional para grandes volumes. Então, ele na verdade, ele é uma complementariedade de regras de atuação e relacionamento e contextualização para permitir esta consolidação mais rápida. Uma vez consolidada, ele devolve ao MDM que continua com as suas demais funções de consolidação, de relacionamento de 360 graus com os demais clientes, que aí é função efetivamente do MDM. Então, resumindo, ele é uma complementariedade para grandes volumes e onde eu tenho necessidade de ter essas regras sendo enriquecidas e definidas de forma muito rápida. O Big Data Relationship vai chegar ao Brasil com esse nome? Já tem cliente usando o Big Data Relationship no Brasil? Ele vai chegar com esse nome? Esse é o nome que nós damos aqui no Brasil, é um nome que é mundial. E a ideia é que no Brasil ainda nós não temos nenhum cliente com estas características. Então, estamos começando as primeiras iniciativas onde se tem muito estudo para poder extrair valor desta ferramenta neste momento. E a ideia é que, como aconteceu com o MDM em 2012 para cá, é que a gente tem uma curva de aceleração bastante alta para esse tipo de solução.